Opa, opa, eu sou o D-ReactMail, então vem assistir comigo, entendeu? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um D-ReactMail aqui pra vocês Mano, bora lá, bazara, lançou uma música Do Dab, de novo E... Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu ia reagir só a essa música, mas eu vou fazer melhor Eu vou reagir as duas músicas, eu vou reagir a do Dab antiga E a essa nova Porque eu já ouvi a Dab antiga Então eu quero relembrar como é que é Apesar que tá bem fresco na minha mente, porque eu gosto muito dessa música Mas agora eu quero relembrar, deixa eu já ajeitar aqui Rapidão, vai ter um corte rapidão Tá, vamos lá Aqui é a primeira música do Bazara que o Dab lançou Não, a primeira música do Dab que o Bazara lançou E... É muito boa essa música e eu quero ouvir de novo aqui com vocês Então ia ser um vídeo só, mas agora virou um 2 em 1 Porque eu decidi agora Na última hora, tá ligado? Então vamos lá, reagir aqui a essa musiquinha Eu já ouvi Eu já ouvi essa música, tá? Não no canal, eu ouvi em off Eu sozinho vivendo minha vida E então eu já conheço Mas eu quero reagir de novo pra lembrar E aí reagir a segunda Que é a nova, né? No caso, que ele lançou umas 14 horas atrás A partir desse momento que eu tô gravando Enfim É isso, vamos ver aqui o que ele fez Relembrar essa música e depois ouvir a nova Play Até agora E aí Eu matei mais de 30 inocentes Fado não entende É quem vocês chamam de herói Descartado Pois ou era só um defeito Pra gerar o filho perfeito Foi feito um casamento forçado Cria laços Penso que seria desfeito Com causa e efeito Pai passado não pode se apagar Calma aí, gente Vou passar aqui rapidão Já vou Ok, voltei Tinha que dar uma pausa Perdão Vamos lá Continuar aqui Tem legenda? Não tem Capturado Tá Despeçado Então eu espero que proteja seus alunos Mas então me diga como não subestimá-los Se age como pensamos a cada segundo Pela liga dos vilões É quem tem Vou escutar Ideal Diz Tenho que agora Eu sigo Então a gente reentende Começar a marca Mas vai apagar Toda dor que eu sinto Pai, olha nos meus olhos E me diga Você se arrepende Pelo menos um pouco Olha, que cê fez comigo Como eu sou Nossa, já ouvi muito essa música, tá? A chama que queimava Hoje em dia nem dói Não faz sobrar nada Desse falso mundo De herói Você não vê o quanto eu te amo Se não tem essa referência eu sou maluco Pois eu sou maluco Pois eu não vou cê Você está colhendo tudo o que você plantou Desculpa Não existe mais nada no meu coração Nossa, nessa época não tinha lançado no anime ainda essa parte Pai, negue o quanto cê possa No fundo cê sabe que os heróis que se admiram Até as mãos mais sujas que as nossas Caralho, esse cara aqui Nunca liguei pra isso Mas se não dá perspectiva que é maluco Tudo bem Sou uma convicção que é capaz de mudar Capaz de mudar o mundo Nossa, essa guitarra Tudo mudou Inclusive quem sou Pois eu devo Você está colhendo tudo Tudo que você plantou Veja a minha chama Que irmã não deu Você não tem Você mais ama Tudo mudou Meu Deus Eu vou entender Como você está colhendo tudo o que você plantou Que a escuridão Não existe mais nada no meu coração Eu vou desmarcar a sociedade Todo o falso critério Vai vencer a nossa Essa música é boa, né? Puta merda Só foi um react Mas eu escutando a música E sabendo já do que, né? Oh meu Deus Um react Porque eu já conheço a música Agora vamos pra segunda aqui Que lançou aí, ó 14 horas atrás Né? Que tem literalmente o mesmo título É literalmente o mesmo título Então Causa e efeito Da Abiboku no Hiro Bazar E não mudou nada Então Vamos lá 3, 2, 1 Play As legendas Que tem a agenda Nice O meu nome é Toadoroki Até agora no dia a de hoje Eu matei mais de 30 Inocente Desculpado Não entende É quem você chama de herói Foi descartado Pois ovo era só um defeito Pra geral foi meu perfeito Foi feito um casamento forçado Não cria laços Penso que seria a desfeita E como causa e efeito O pai passado Não pode ser apagado É o mais É até spoiler, né? Eu só li até uma parte de Boku no Hiro, véi Eu vi só o começo da batalha final Ou é um remakezão E vai só até a parte que mostrou mesmo Eu também acho que não pode ser expressado Então eu espero que proteja seus alunos Mas então me diga como não subestimá-los E é como pensamos A cada segundo Pela ligada os visões É quem temos que dar Ideal de estranho É o que agora eu sigo Também te entende Toda essa armada Mas vai apagar Toda dor que eu sinto Play Olha no meu sonho Se me diga Você se arrepende Pelo menos Ah Olha Olha O que fez comigo Com a minha mãe Com as irmãzinhas Que mesmo com A chama Que queimava hoje em dia Nem dói Não vai sobrar nada Descer Qual só Mão doante Heróis Ô O microfone Melhor, né? Nossa Instrumental E agora com as imagens do anime Seja minha chama Quem manda até Quem manda até é o gozo Quem manda até é o gozo Quem manda até é o gozo Tudo mudou Inclusive em quem sou Pois em devor Você está colhendo Tudo que você plantou Da escuridão Não exige mais nada Em meu coração Nossa Nossa Esse instrumental Tô muito pica Eu já sabia Nunca confiei Por isso perderam Mas que cê não aceite É um chimbal no fundo Parece Isso Você sabe que os heróis Quis-se admiram Tôs Você já Que as nossas O pano Que eu nunca voltei Pois o meu coração Sem me lar Foi resgatado por ele Como banco Para chegar Apenas um cadáver Que anda Rátal O que me mantém Mas calma Porque agora Eu vou ter Mas foi amor Eu Então Eu E isso é Nossa, o DAB é malucão, né, velho? Arrepiei. Era só uma questão de tempo, mas eu não mudei, não tenho arrependimento. Morra, pai, morram todos, é o que eu quero. Até breve, pai, eu vejo no inferno. Arrepiei todinho. Você está correndo tudo o que você cantou. Nossa, essa guitarra, mano, me amarrei, tá? Tá, ok. Foi um remakezão. Adicionou umas coisinhas. Mano. Bom, tá? Nossa. Mano, foi muito bom ter agir da primeira antes. Pra dar uma comparação bem, tipo, na cara, assim, velho. Nossa, é uma evolução ferrada, né, mano? Microfone. A limpeza dos áudios dos instrumentos. Ah, um monte de bagulho, mano. O nível de canto do Bazzara tá muito melhor. Não tem como, tá ligado? As notas que ele alcança. Mano, muito bom. Peraí, deixa eu ver só um bagulho aqui. Voz e letra por Bazzara, instrumental por Bazzara e WB, guitarras por Hiroto, mixagem e masterização por HMZ, edição N1, Evo, Kurotishi, Ungabi, Kirame, Deskin, Scar, Zonk, Zonk e Nika. Legendas do YouTube em Sanity. Capa do Spotify por DVD. Oh, na moral mesmo. Bom, hein? Nossa, velho. Tipo assim, eu tava revisando o canal do Bazzara esses dias e, tipo assim, não teve nenhuma música que eu olhei, assim, pra ele ver, assim, cara, nenhuma música, assim, eu olhei e falei, não achei nenhum rap que me chamasse muito a atenção. Tinha um rap do Tailung que eu olhei, assim, eu falei, hum, não sei se eu quero, tá ligado? Não sei, não é um personagem que eu gosto tanto, não me importa com o Tailung, tá ligado? Mas é o Bazzara também, pode ser que eu reajo depois. Mas é um personagem, ele fez uma música de um personagem de LOL, eu acho também. Mas eu falei, ah, mano, tipo assim, não sei se é idiotista da minha parte, tá ligado? Errado a minha parte também, é só ficar procurando um personagem que eu acho interessante. Às vezes eu ouço a música e vou amar a música, tá ligado? Então, meio nada a ver. Eu fazia isso. Mas, enfim, tô comentando porque foi o que aconteceu. Aí, quando eu vi essa do Bazzara, eu falei, essa do W, eu falei, não, isso aqui é um evento, eu tenho que ver, tá ligado? E tá aqui o vídeo, muito bom, amei. E o Bazzara canta demais, não tem como. E... é isso. Obrigado por que você esteja aqui, deixa o like, se inscreve, faz a boa aí pra nós, desculpa, dei um tapa. E até o próximo vídeo. Vê aí, vou deixar o playlist do Bazzara, as músicas que eu já reagi dele. Não tem muitas, pra ser bem sincero, eu acho. Porque não tem, simplesmente não tem. Se vocês querem que eu reaja mais músicas dele, fala aí nos comentários, ou qualquer outra, mas vocês querem que eu reaja. Só fala aí que eu reajo, beleza? Faz a boa aí pra nós, comenta aí, pra dar um engajamentozinho legal, se inscreve, faz a boa. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.